Pô, a galera tá me metendo pau no Twitter, mané, porque eu não gostei do game. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu joguei de novo. E é ruim. O vídeo do Prata da Helldivers me humilhou? É Prata Games Sem Limites? Prata Games... É esse aqui mesmo, sem limites? Dos estúdios Sem Limites? Mais triste que a corrupção no Jangil é as pessoas nesse chat não darem sub a este indivíduo. Olha a cara dele de cachorro morto, um mendigo desnutrido, uma meretriz que não foi paga. Apoie! Apoie o canal. Fala pessoal, beleza? Aí, fala pessoal, beleza? Fala canal. Prata Games Sem Limites. Aí, eu ouvi um vídeo do Prata, o maluco falou assim no comentário, a Rose do Titanic não morreu porque ela ficou em cima de uma porta igual essa aqui do Prata. Ah, pior que foi mesmo, cara. Ela ficou em cima de uma porta igual essa do Prata Games e ficou viva. Será que o Prata tava no Titanic também e ficou vivo por causa dessa porra? Pode ter sido, né? Vamos comentar sobre esse drop prematuro do Baltar. Não é muita novidade ele dropar o jogo assim de forma prematura, né? Sem tentar entender as mecânicas do jogo. Entender mecânica do jogo, Prata? Entender mecânica do jogo? Já sei como é que essa merda funciona, pô. Eu joguei o primeiro. Ele jogou o primeiro? Não jogou o primeiro, né? Eu joguei o primeiro. E a minha reclamação do primeiro é, cadê a história? Jogo é idiota. Você entra lá, pra gameplay é maneira, mas você entra, desce e comba. Volta. Vai pra na vizinha. Desce e comba. Vai pra na vizinha. Desce e comba. Vamos lá. Vou comentar sobre isso. Infelizmente, eu não tenho como fazer react porque ele botou o vídeo só pra... A live, no caso, só pra membros. Eu tava acompanhando ontem, inclusive. O Prata não é membro do meu canal e fica fazendo react do meu canal. React do meu canal é só pra membro, Prime. Prime não, Prata. Vou processar, hein? Cellbit processa por muito menos. Tânio com YouTube e Twitch. E ele acabou não vendo o meu comentário. Eu comentei pelo YouTube, né? No mesmo tempo que eu tava escutando, né? Tava mais escutando do que vendo exatamente a live. Aí a televisão do Prata é multitarefa, porra. Ele vê um... Ele joga um game e escuta outra parada. E aí nos intervalos aqui do jogo, eu ia lá e comentava alguma coisa rapidinho, né? Perguntei se ele tava jogando pelo PC. Eu peguei assim porque eu não tive como que ver na hora, né? Não voltei a live pra saber. Depois eu vi que era pelo PC. Enfim. Então, aí eu tava aqui pelo Twitter navegando e vim. O pessoal já capturou, né? Algumas partes, né? Da live. Inclusive essa parte que ele dropa o jogo, né? Eu queria tá comentando sobre isso. Inclusive se ele vê esse vídeo aí que eu sei que ele reage um vídeo e outro, meu... Cara, isso aqui é mais um conselho do que um ataque. Ah, é conselho de amigos. Eu tô fazendo com você. Mas vamos lá. Helldivers 2. E eu não sou inscrito no Prata Games? Eu não sabia não. Eu não sabia que eu não era inscrito no Prata Games. Eu acho que o YouTube me tirou. Eu acho que o YouTube tá bloqueando o Prata Games igual o Farcunando Moura. Dificuldade inicialmente pra me acostumar com as mecânicas do jogo. Porque eu nunca tinha jogado um jogo desse estilo assim com essas mecânicas complexas. Porque eu não joguei o primeiro jogo. Apesar de ter o primeiro jogo, eu não joguei. Não jogou aí, tá vendo? Tá vendo como é que a gente pega? Tá vendo como é que a gente pega no pulo? Tá vendo? Né, porque a câmera também não me chamava atenção. Câmera isométrica, né? Eu achava mais legal a câmera isométrica. Pô, eu gostava daquela câmera. Câmera de PC. É, o jogo era muito interessante, cara. Só faltava uma história. Enfim, né? Isso não quer dizer que o jogo seja ruim. Só não é muito a minha praia. E quando eu acabei comprando dois e comecei a jogar, eu vi que ele tinha umas mecânicas que... Cara, eu falei assim... Mano, isso é muito ruim. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre... Só que é questão de costume. A Bela hoje eu não gosto. Mas eu acabei me acostumando, me adaptando ao jogo. Por exemplo, a mecânica de você... Todo mundo faz isso em jogo que tem tiro. Você dá uns tirinhos. Você vê que tá sem inimigo, ou inimigo ou outro inimigo que tá meio longe, você quer recarregar. Pra você estar sempre preparado com o cartucho cheio, pra você não ser pego desprevenido. Né? E no Hell Dives, cara, isso é ruim. Porque... Carrega no Hell Dives, ele joga o pente inteiro fora. Vamos supor, se ficou faltando uma bala pra acabar. Aí. Você vai recarregar, essa bala vai ser jogada fora. Se tinha 20 balas no pente, essas 20 balas vai ser jogada fora. Igual no Metro 1, prata. Mas você não jogou, pelo que eu vi ali na tua Gamertag. Então, o jogo, ele faz com que você gaste o pente inteiro. Pra todo ele. Às vezes, tá ali com algumas balinhas ainda. Eu vou recarrego. Beleza, não vai fazer falta 5 balas, 3 balas. Enfim, né? Isso é uma mecânica que eu demorei um pouquinho pra acostumar. Outra mecânica no Hell Divers, que essa que eu mais detesto. Nunca jogou a DayZ, né? O prata, né? Mas acabei me acostumando, né? É quando você toma uma porrada lá, simplesmente seu boneco fica lento. E isso porque o inimigo não quebrou nenhum. Aparece assim, movimentação lenta. Membro do teu corpo ainda. Mas se você toma uma porrada, tu fica lento, né? E eu sei que isso é ruim. Isso é chato, né? Mas, cara, é a mecânica do jogo. Então, o que eu fazia quando eu tomava uma porrada? Eu já apertava o botão da esquiva, que eu não sei qual é o botão do PC ali. Mas seria o bolinha no PlayState e o boneco se joga. Não é exatamente mais que ver. Ele se joga uns metros pra frente, pro lado. Enfim, pra onde tu direciona pra trás. É uma forma de você se distanciar do inimigo um pouco. Pra tu recuperar gás esses 2, 3 segundos que o seu personagem leva tempo pra se recuperar. E poder correr de novo, né? Vou anotar, vou anotar. Então, assim... Aí cliparam essa parte dele aqui. Que é só pra vocês poderem escutar. Não vai ter como ver. Eu queria reagir aqui, mas infelizmente... Mas pelo menos dá pra escutar a decepção dele, cara. É muito engraçado. Aí depois que eu fazia tudo de relógio... O problema é meu. Os caras me mandam aqui pro enxame de bicho. Cancelado o Master e enviou. Tá ele reclamando. O enxame de drones. Já acabou também. Essa hora ele tacou a granada. A granada quicou na cabeça do bicho. Caraca, eu taquei a granada. A granada fez assim... Mas tipo assim, parecia que a cabeça do bicho era uma mola. Joguei a granada. Saiu voando. Eu joguei outra pra ver de novo. Falei, porra, não acredito. Eu joguei. Voou mais longe ainda. Física pica. Vamos lá, vamos continuar. Dicas do prazo. Estocadora de vento enviou. Vim aqui depois de correr do Ustra. Baltar que porra é essa que tu tá sentindo? Vai cagar um tolete enorme aí desse jeito. Beijos e faz o 13. Estou filmando muito na minha barriga, cara. É gás essa porra. Cara, eu não me engano. Não, você se enganou. Ei, não. Vem com essa não, prata. O jogo é uma merda. Cara, o jogo... Pagou 500 reais nessa... Que tá defendendo esse lixo. Não é uma merda. Você não deu chance de se acostumar com as mecânicas do jogo. Pô, tem que me acostumar. Tá parecendo até meus amigos quando eu era adolescente. Aí, Baltar, toma aí esse vinho aí. Me dá aí esse vinho. É bom essa... É? Toma aí. Beleza. Tomei. E aí, gostou? Falei, eu prefiro o suco de uva. Toma essa caipirinha aqui. Caipirinha, tu vai gostar. Bota lá. E aí, gostou? Prefiro o suco de limão. Aí, os caras ficavam querendo que eu bebesse cerveja. Não, não. Mas tu vai aprender a beber, pô. Tu vai se acostumar. É porque eu vou me acostumar a fazer uma coisa ruim, cara. Qual é o sentido disso? Pô. Então, assim, é... Cara, é um tipo de jogo que você tem que dar um tempinho pra se acostumar com as mecânicas. Pô, você quer que todo jogo tenha a mesma mecânica do The Last of Us. Não é assim, cara. Pô, mas quem falou isso, cara? Eu acabei de zerar aqui. Olha quanto jogo tem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Só que a gente tá botando série no YouTube, hein? Vamos lá. Playlists. Ó, só que tem série no YouTube. Silent Hill, aquela merda. Novo. Lies of P. GTA 4. Red Dead 1. Control. Alan Wake. Spider-Man. Lords of Fallen. Assassin's Creed Mirage. Tu tá me devendo, hein, ô Master J. Resident 4, Separaty Ways. Sea of Chiefs. Sea of Stars. Baldur's Gate 3. South Park, que começou a fazer um monte de piada merda. Eu não gostei. Esse aqui, os caras não fizeram o jogo completo. Guilt. Só eu e BR zeramos. Final Fantasy XVI. Quiabo 4. Zelda. Horizon Lacração. Resident 4 Remake. God of War. Ragnarok. Plague Tale. Mafia. The Last. Cuphead. Turtel Ninja. The Quarrel. Ó, Silent Hill 4. Silent Hill 2. Santo André, que era uma merda. Aqui foi quando a gente começou a botar as lives, né? Demon's Souls. The Last 2. Aqui, Heavy Rain. The Beast Inside. Ó, Black Mirror. Ninguém jogou isso aqui, Black Mirror. Aqui. Duvido que vocês jogaram essa porra. Pô, o jogo é maneiríssimo, cara. Pô, era mais bonito, né? Pô, era bem mais bonito, mano. Como é que eu fiquei feio assim, cara? Aí, ninguém jogou essa merda. Só eu mesmo. Call of Cthulhu. Argo. Ninguém jogava Argo. Eu adorava Argo. Visage. Home Sweet Home. Esse aqui é muito bom. Eu matei todos os androids. Depois fiquei com remorso. E fora as séries que a gente perdeu na Twitch, que eu não sabia que dava pra gravar. Pensava que era só a lanzorca que podia gravar. Ó, isso daqui, ó. Eu não quero me acostum... Eu não tenho que acostumar com a mecânica do game, que tem isso aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. Isso aqui já me espanta de primeira, ó. Nossa. Meu... Ó. Meu Deus do céu. Olha isso. O cara tá voando, ó. Cara. Isso aqui tá 200 reais no PC. Um jogo que não tem campanha. Tem só uma nave que você entra num planeta que é... Que é você pega ali a textura da Unreal, sei lá, e vai arrastando assim no mapa. Joga a textura ali em cima, faz um monte de relevo e taca os mesmos bichos. 250. E fica atirando. 250 reais. Segura o botão para correr igual o mago da... Aí, olha isso aqui. Aí, aí, aparece assim, C pra agachar. Aí, o sub acha que eu sou retardado mental, que eu não jogo essa porra há 40 anos, não. Aí, pô, você é burro, Balta. Aperta o C. Segura o C. Porra, aperta o C três vezes. Ctrl e C. Segura o C, segura aí, aqui. Segurando. Segurando o C, cara. Porra. Tá, beleza. Ele não passa do mesmo jeito. Que isso, cara? Aperta Ctrl. Entre Discord e... Baw. Manda o código de amizade. Não, calma aí que eu vou mandar o código de reembolso dessa... Que isso, cara? Peguei o controle, vamos lá. Bola para se agachar. Pressiona para se agachar. Cara, olha só. Sai deslizando para o outro. Aí é foda, né? O que tem que, no mínimo, funcionar. O boneco está com o pé no chão. Não, porque não dá, cara. Eu não vou me divertir com aquilo ali. O jogo não tem história. Não tem porquê. Você entra ali. Mate os bichos. Aí tu mata. Aí tu volta. O maior caixista... Entra lá, salve, não sei quem. Não me ignora. Eu estou no chat, querendo sua atenção. Não finja que não está me vendo. Já basta ficar me ignorando no zap todo dia. Quando o Vossi vai me visitar? Beijo, amigo. Só respondo primes, prata. Entendeu? Não é assim, tipo. Você tem que se acostumar... Não, não. É ruim, cara. A galera pergunta assim... Pô, Baltar, você jogava DayZ. E agora você não joga mais nenhum jogo online. Cara, os jogos online conseguem ser pior do que o DayZ em 2011. Eu jogava DayZ em 2011. Os jogos hoje, Power World, é pior do que o DayZ. E o nego está jogando, tranquilo. Né? O nego continua jogando essa... Aí aparece. É... Como é que é o nome daquele? Valheim. É... Não sei o que lá. Não sei o que. Fica todo mundo. Caraca, agora é o mais incrível. O mais incrível. Eu falei, cara, disso aí, ó. Essa história aí já não cola comigo há muito tempo. Jogo Early Access da Steam. Eu tô velho já, cara. Então, caralho. Em 15 anos, os jogos online não evoluíram, cara. Aí, outra coisa. Eu ainda... Eu não joguei. Mas eu tenho certeza absoluta que não tem conteúdo. Jogo. Absoluta. Absoluta. E o que é que a gente vai fazer? Vão ficar assim, não. Passe de batalha. DLC não sei o que. Duvido. Próxima temporada. Segunda temporada. Segunda temporada. Duvido que não. A Sony conseguiu vender pra vocês um jogo que era pra ser de graça. No mínimo na Plus. Era pra ele estar no mínimo na Plus. No mínimo. Se não tivesse na Plus, era pra ser 30 reais. Os caras tão vendendo jogo por 250. O Destiny é de graça, não é? Ou não? É de graça? Não? Olha só aí. Eu lembro que eu joguei o Destiny 2 com a galera. Um lixo. Valeu, Leandro. Uma merda também. Leandro, óbvio. Pensei que fosse maneiro. Joguei a demo, achei maneiro. Quando eu fui jogar o inteiro. Horrível. As DLCs são pagas. Olha, não. Esse jogo aqui. E outra coisa. Cara, jogo que é só online. É só online. Na minha opinião, é só online. É de graça. Tu vai pagar pra jogar e depois vai ter que... Pra ficar combando ali online. Só aquilo. Não tem uma história. Não tem nada. Não tem uma, um... As vozes dos personagens é tudo horrível. Pô, não, 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 não. Tipo assim, pode ser que agrade quem não tem cérebro. A galera gostou do Diablo 4. Vieram aqui me meter a porrada. Diablo, pô, Baltar não sabe combar o Diablo. Aí o cara fala, mas eu zerei, cara. Apertando só um botão. Eu zerei o Diablo 4 dando um golpe. Um. Falei, eu vou zerar o Diablo 4 dando um golpe. Zerei dando um golpe. Aí fala, Baltar você não sabe combar. Você não fez o New Game mais. Você não fez a Uber Lilith. Eu falei, mas eu zerei o jogo. Que mais que tu queria que eu ficasse fazendo naquilo ali? Os caras fazem um jogo pro maluco ficar igual um zumbi. Clicando no botão. E um monte de... Vários golpes aí. Fica enchendo sangue. Maneirão. Pô, maneirão. Já fez a mesma dungeon 32 vezes. Cara, isso é coisa de gente normal. Aí o que aconteceu? Quando saiu o Baldus, todo mundo falou assim. Isso aqui sim. Agora sim. Porra, os caras fizeram uma porra decente. Custava o Diablo ter metadezinha das coisas do Baldus, cara. Poderia ser aquela combagem louca. Mas você poderia chegar num lugar, ter uma plaquinha explicando, um livrinho explicando a história. Explicando o que que tá acontecendo. Pô, não tem nada, cara. É só combo. Combo, 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 combo. Eu vi os caras falando lá. Eu lembro que o Baltar dropou o Devil May Cry. Ridículo, não deu um combo. Claro, não precisava. Eu lembro que eu tava jogando o Devil May Cry 4. Já começa o maluco dando uma bicicleta num carro. O nego joga um carro, o maluco dá uma bicicleta. Sem sacanagem. Ele pega assim, dá uma bicicleta. Igual do Eduardo do Botafogo. E aí você pode bater nos caras. Matar o inimigo apertando quatro vezes o botão de bater. Uma, duas, três, quatro. Aí o inimigo cai. Aí você vai lá de novo. Uma, duas, três, quatro. E mata ele. Ou você pode dar 365 hits fazendo vários combos. Que você vai matar o mesmo inimigo. Só vai demorar muito mais tempo. Aí eu comecei a jogar. Fui matando todo mundo. Matei, matei. Vinha boss, matava. Matei, matei. Aí apareceu um outro personagem. Que os caras falaram assim. Não, ficou chato. O que que ficou chato? Você ter que ir até o boneco. O inimigo. E bater nele. Porque você tinha que fazer isso. Porque o tiro não matava. Você ficava apertando o tiro. Não mata. O tiro não mata. Não serve pra nada. Aí você vai andando até o boneco. E bate no cara. Aí os desenvolvedores falam assim. Pô, o nego vai ficar de saco cheio disso. Vamos criar um personagem. Que você não precisa andar até o boneco. Basta você apertar os dois botões. Que vai ter dois bichos aleatórios na tela. Que vai atacar os bonecos aleatoriamente. Aí eu ficava jogando. Apertando os botões assim, ó. Lendo o chat. Não tava nem olhando. Quando eu fui ver, eu tinha passado três fases. Passou três fases. Tava quase zerando o jogo. E por que que eu vou jogar isso, cara? Por que que eu vou jogar essa porra? Completamente idiota. O jogo poderia ser bom pra caralho. Mas era uma merda. Por que que eu vou ficar ali apertando o botão assim? Lendo o chat, apertando o botão. Fazer a platina. Igual prata. Porra. Aí o nego vem reclamar de mim. E a história que tu deixou o controle sozinho. É. O Devil May Cry. Teve um Devil May Cry. Que eu deixei o controle. Eu tava jogando. Aí uma ex-namorada minha tava mexendo o saco. Vem pra cá, porra. Você quer saber desse videogame? Eu tinha um controle turbo. Né? Do PC. Aí eu peguei. Liguei o turbo. Botei um... Um... Um pezinho assim. Em cima do botão de bater. Quando eu voltei tinha zerado. Tava lá a platina. Esse que é o jogo que cês gostam? A diferença é que eu não tive que dar 385 combos. Eu só usei um botão. Que é muito mais inteligente. Aí quer dizer. Eu vejo um jogo daqui. Pô, você vê o Devil May Cry. Você vê o capricho do gráfico do jogo. Dos personagens. Da dublagem. Da música. E a gameplay é uma merda. Aí é difícil, cara. Aí é difícil. Por isso que eu falo. O que que tá faltando na indústria dos games? Eu. Eu. Enquanto não tiver eu. Lá cês vão continuar tendo esses jogos merda aí. E outra coisa. Quem vai começar a trabalhar na indústria dos jogos não sou eu não. É essa galera aí que fica me metendo o pau no Twitter. Que fala assim. Vão ser esses caras que vão trabalhar. E vão fazer jogo pra vocês. Um jogo assim, ó. Quatro bonecos merda. Dando tiro. Num bicho que não tem textura. Pô, meu Deus do céu, cara. Olha, não dá. Não dá pra aturar isso aqui, cara. Isso aqui é um jogo que tu pega assim. Ah, é de graça. Vou pegar e vou jogar. E a Sony tinha os jogos de graça desses no PC antigamente. Lembra? Esqueci qual era o nome do jogo. Que a Sony tinha de graça no PC. Um jogo de tiro. Que era uma merda também. Quem lembra desse jogo? Combat Charms também não. Não, era da Sony o jogo. Mano, um jogo em primeira pessoa da Sony. Pô, vocês nem são sonistas. Não sabem, né? Só tinha pra PC. Não tinha pra Playstation, eu acho. Não, um FPS da Sony no PC. Era um FPS da Sony no PC. Planetside, talvez seja esse. Talvez seja Planetside. Vamos ver. Planetside. Eu não sei se era o 2. Não, não sei se era Planetside agora. Era um jogo que era só online. Era só online. Era uma merda. Não lembro direito. Talvez seja isso aqui mesmo. Tinha, tinha um jogo da Sony. Vamos lá. Mas depois que eu me acostumei com o jogo, eu fazia até as dificuldades mais altas sozinho. Bullet room, eu não lembro. Não lembro, não. Eu já tinha os melhores equipamentos que dava pra ter no jogo. Entendeu? Então dava pra eu me garantir até sozinho. Mas não é um jogo pra você jogar sozinho como você tava fazendo. Você tem que jogar com outras pessoas. Pra ficar mais divertido. Ainda mais que você tá no começo do jogo e você tá sem equipamento nenhum forte. Realmente, no começo do jogo ali, você jogar sozinho é horrível. Ideias enviou. Você tá com umas armas podres. Você tá com uns ataques orbital lá. O ataque orbital certeiro, que eu acho que é o que vem no início. Ataque orbital. É ruim, não é? Tipo assim, você não tem as paradas maneiras. Entendeu o que eu quero dizer? Depois que você evolui o personagem. Você vai ali subindo os níveis, ganhando experiência. Comprando os módulos da nave pra você melhorar, né? Os seus ataques orbitais, suas sentinelas. Enfim, cara, o jogo vira outro. O jogo vira outro. Continua sendo difícil e chato jogar sozinho, mas vira outro. Então assim, cara, eu acho que... Um conselho. Ter uma segunda chance pro jogo, bota. Essa coisa de você querer que o jogo seja do jeito que você quer. No primeiro minuto de jogo. Cara, você não vai jogar quase nada na sua vida, velho. Você vai ficar pulando de galho em galho, entendeu? Você não vai dar tempo de se acostumar com o jogo. Eu confesso. Você não vai patinar quase nada. Eu tenho 75 horas de jogo, né? As minhas primeiras... Porra, como assim? Como assim pra ter 75 horas de jogo? 75 horas de jogo. Eu digo que as minhas primeiras duas, três horas, quatro horas de jogo foram horas frustrantes. De tentar me acostumar a usar as mecânicas do jogo. Falar, nossa, que bicho chato. Que bate, bate. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele pagou 250. Porque se tivesse sido de graça, ele ia dropar. E não te enviou. Se eu não tivesse nenhum jogo pra jogar, como era quando a gente era criança. Tipo assim, a gente comprava um jogo ruim. Você tinha que ficar com aquele jogo ruim. Só tinha aquele jogo ruim. Mas eu tenho vários jogos aqui. Inclusive, agora eu queria estar jogando esse Off-Stars, mas vocês não querem ver. E ainda falei com a galera, vamos jogar o Forza online. Que era maneiro. Ninguém quis jogar. Mas por que eu não tava acostumado? Porque os outros jogos nesse estilo um pouco parecido, tipo The Division, Outriders. Cara, The Division, prata, eu tenho vontade de ganar quem fez The Division. Essa é a vontade que eu tenho, a parada interna minha. Não que eu esteja pregando ódio. Mas é essa vontade que eu sinto. Que aquilo ali é um absurdo. É um abuso. Maneirinho, cacete. O jogo que dá um tiro na cabeça do boneco e fica pulando o número. Horrível The Division, horrível. E outra, lembra do primeiro trailer do The Division? Ficou todo mundo de boca aberta com o primeiro trailer. Eu, porra, não, não. Isso não é verdadeiro, não. Isso não é verdadeiro, não. Não tem essas mecânicas. Talvez se eu tivesse jogado o primeiro jogo, eu não teria estranhado. Eu joguei o primeiro jogo, prata games. É melhor que o segundo. Você entende? Então, tipo assim, como eu falei, bom, como eu não joguei o primeiro jogo... Quando você pega o primeiro jogo e a crítica que você tem do primeiro jogo é a mesma do segundo, ou seja, nada daquilo ali faz sentido, A única coisa que os caras mudaram no jogo foi a câmera. Só isso. É tudo igual, o resto é tudo igual. É combi na galáxia. Eu tô estranhando essas mecânicas? Eu vou dar tempo. Vou tentar me acostumar. Não vou aqui jogar nas primeiras horas, nas primeiras horas de jogo. Cara, depois eu acostumei. Não, não tenho esse tempo não, prata games, sem limite. Eu vou fazer 40 anos, cara. Minha mulher tá doida pra ter um filho, tu acha que eu vou ficar perdendo tempo tentando aceitar que o jogo é ruim? Não tenho mais tempo pra essa merda, cara. O jogo é ruim, eu dropo na hora. Eu dropo na hora. Pô, cara. Tipo assim, é... Um monte, tem um monte de jogo que eu gostaria de jogar, mas tinha coisa que era estúpida que me fizeram não jogar. O Recorder é um deles. Esse jogo, ele me lembra muito Lost Planet, só que não tem história. Reminente 2 tem no Game Pass. Pô, mas Reminente 2 é isso também? Porque o Reminente 1 não parecia ser um Dark Souls. É assim também? De combagem e pegar coisa? Reminente 2 tem que dar mil tiros pra matar. Ah, eu não gosto dessas... Cara, é o estilo de jogo mais idiota que tem. É o estilo de jogo mais idiota que tem. Prefiro jogar um... Sei lá, cara. Olha, não dá. Pra mim, não dá. Pra mim, não dá. O boneco não tem cover, não tem os inimigos tudo igual. Todos os inimigos são iguais o jogo inteiro, cara. Cara, ou é robô, ou é aquele monstrinho horrível. Evoluiu o personagem, depois que eu entendi como é que funciona... Depois que, tipo assim, entendi os mapas... Ah, esse mapa de gelo é assim. Ah, esse mapa... Prata Gamer enviou. Fala, pessoal. Aqui é o Franklin. Balter, você só está implicando comigo o PQ? A Sony tá botando tudo no seu cut. Tô aqui na sua live e seus inscritos não querem dar o like, tipo, dando não grosso. O que ele falou aqui mesmo? Entendi os mapas. Ah, esse mapa de gelo é assim. Ah, esse mapa... Tem um que parece Marte que tu não enxerga nada. Sabe por que tu não enxerga nada? Senão o PlayStation 5 ia fazer 25 quadros. Por isso que eles tamparam tudo. Na verdade é essa. Não é porque tá em Marte, não. Inclusive era o que você tava até jogando ali. Parece Marte com essas plantinhas explosivas que te deixa lento. Depois que você vai se acostumando com os mapas do jogo e você entende... State of Decay 2. Cara, o State of Decay 2 foi um jogo que me deixou puta vida. Porque eu esperava que o State of Decay 2, ele fosse igual o DayZ. Mas não era. Tipo assim, as pessoas pra jogar precisavam de um host. Aí, tipo assim, o cara tinha uma campanha, eu tinha uma campanha. Aí o cara tinha que entrar, as três pessoas tinham que entrar na minha campanha. Porque o que os caras fizessem na campanha delas não vinha pra mim. Eu falei, meu Deus, quem teve essa ideia? Cara, olha. O negócio é que eu espero muito nas empresas. Os caras não estão mais afim de fazer jogo. Não estão mais afim. Você acha que eu não queria ter um jogo maneiro de terceira pessoa online pra jogar com a galera? É óbvio que eu queria, cara. Óbvio que eu queria, mas não tem. Todos são ruins. Então assim, caras, eu acho que você dropou o jogo de forma muito prematura. Na minha opinião. Muito prematura. Entendeu? Prata Games. Vou confessar um segredo pro Prata Games. Um homem sem limites. Eu saí do jogo porque eu já tava uma hora tentando entrar. E mais algum tempo ali jogando aquela p... Que eu vi que era uma merda. E que eu não ia gostar. Não servia pra eu jogar com a galera. Porque o jogo era ruim. Eu saí do jogo pra tentar o reembolso. Foi por isso que eu saí do jogo. É, o jogo travou também. Travou umas duas vezes. Né? Então eu tentei fazer o reembolso do jogo. Ah, o jogo vai ficar aqui. O que eu vou fazer com ele é fazer uns testes aí de pecismo e tal. O jogo é bobo, cara. Tipo, não é pra mim. Tipo assim, se você fosse... Olha, se o The Division... Vamos lá. Se o The Division tivesse uma mecânica de combate mais realista. O jogo poderia ser maneiro. Poderia ser mais interessante. Aquela mecânica de combagem ali é ridículo. Não combina nada com o jogo, cara. E aí você vai comparar o The Division, por exemplo, com esse jogo aí. Esse jogo não tem nada. Realmente, Baltar, esses jogos eletrônicos não são mais sua praia. Teu futuro é jogando domínio na praça com os velhos e alguns pombos. Esse sim, é o jogo que você vai platinar até a morte. Cancelado enviou. Ai, ai. A verdade é que esse velho quer se emocionar com filminhos. Está lambendo os beiços pra controlar o loirão com o espadão da Final Fantasy. Sua nistinha médio é uma pica. Cara, o Ghost Recon, o Breakpoint, é terrível. Terrível. É terrível. Ele começa maneiro e tu... Porra, maneiro, cara. Tu vai jogando... Aí tu foge e tu entra num lugar, numa base lá onde a mulher manda. Quando você chega na base, tá um monte de gente pulando, com o nome na cabeça, abaixando assim, chega perto de você. Levanta e abaixa assim. Aí fica trocando de arma. Custava dar uma opção? Não, quero jogar eu e meus quatro amigos. Posso? Seguir a história do jogo? Não pode. O Breakpoint tem isso? Não tem, mas é a mesma merda do Division, cara. O Breakpoint é o Division na selva. O primeiro, o Wildlands. Pô, era maneiríssimo, cara. O Wildlands era maneiríssimo. O Breakpoint ficou bizonho. Bizonho. Se você muda o modo, não fica como o The Division. Fica um jogo normal? Duvido que fica. Primeiramente, Baltar, quem mandou tu gastar 200 reais no Helldiver, sendo que tu poderia pesquisar e ver como o jogo realmente é? Tu tá ficando chato igual o Drácula Sem Limites. Eu procurei, mas as pessoas estão falando bem. Os YouTube de sucesso estão falando que é... E aí a galera fica te zoando. Ah, não, é noob, não sei mais o quê. Porque... Isso daí que eu não gosto. Isso aí me atinge, prato. Não é todo jogo que vai ter a mecânica do The Last of Us. Eu sei que você fica apaixonado pela mecânica. Eu também gosto muito da mecânica. Você enviou. Wildlands. Era da hora nas primeiras três horas. Depois de fazer a mesma missão. 50 vezes perde a graça. Isso aí. Exatamente por isso que eu parei de jogar Wildlands. Que cara, o jogo tinha tudo pra ser incrível. Mas era uma porra de um Assassin's Creed também. Um trilhão de missões repetidas. Pô cara, não dá pra entender. Os caras em vez de fazer uma parada... Tipo assim... Os caras em vez de fazer um negócio que seja enxuto e bom... Os caras querem fazer um jogo gigantesco, massivo... Que acaba fazendo todo mundo enjoar. Porque eles ficam repetindo um monte de coisa. Um monte de missão. Coisa boba. Então cara, dê uma chance. Joga o jogo. Entendeu? Tenta evoluir o personagem. Pegar os melhores... Os melhores ataques orbitais. Pau, pá. Os melhores equipamentos de proteção. Que você vai ver que... Cara, o jogo ele é sim sensacional. Com uma mecânica maneira. Com uma dificuldade elevada. Depois que eu pegar eles, o que eu faço, prato? Mato mais bicho, é isso? Cara, não fala do Hades não. Não me fala desse Hades. Porque se eu pudesse fazer o que eu gostaria de fazer... Com o cara que teve a ideia de botar o Hades roguelike... Eu ia ser banido pelo Xandão. Porque cara, é um jogo de raríssimo capricho. Raríssimo. Aí tu vai jogar... O jogo fica voltando. É, você ali ainda tava jogando na dificuldade fácil... Pro... Pro normal, podemos assim dizer. Você ainda não foi pras dificuldades nem difíceis. Você ainda não tinha ido nem pro difícil. Aí tu ia passar mal mesmo. Extremo. Enfim. Mas fica um modo impossível. Então, cara... Dá uma chance pro jogo. Dá uma segunda chance. Entendeu? É um jogo que você não vai se acostumar jogando 10 minutos. 20 minutos. Não vai, cara. Ele não tem uma jogabilidade fácil de se acostumar. Lula em jogo. Sabe qual é a diferença de um jogo bom pra um jogo ruim? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que gosta de um jogo de RPG e jogou o Baldur's Gate ficou preso no jogo sem conseguir parar de jogar. Todo mundo ficou preso. Eu ficava aqui jogando. Eu entrei em live de manhã no Baldur's Gate. De manhã, à tarde e à noite eu tava fazendo live no Baldur's Gate. Por quê? Porque eu não conseguia sair do jogo. Eu ia dormir pensando no Baldur's Gate. Eu ia dormir pensando. Aí... Pô, você tá me falando que eu tenho que acostumar com um jogo ruim? Não faz sentido, cara. Jogo é ruim. Não tem porquê você fazer isso aqui. A não ser que você seja um cara que o teu cérebro já fritou. Você gosta de ficar lá conversando no Discord com a galera. Ok. Só que eu prefiro ficar no Discord com a galera jogando Forza, que é o mais legal. Cara, o Plague Tale Requiem é uma obra de arte. Plague Tale Requiem é absurdo. A única coisa que ele poderia ter melhor é o combate. Olha só, o outro jogo. Aquele Banishers. Banishers. Eu peguei o jogo. Controlei o boneco. Falei, controle do boneco tá uma merda. Beleza. Vamos jogar aqui. Mais cinco minutos. Quando eu pego o controle... Quando eu pego o jogo e o controle é uma merda, o jogo tem mais cinco minutos. Tem mais cinco minutos. Se mais alguma coisa me desagradar nesses cinco minutos, eu dropo. Mas se alguma coisa me agradar em cinco minutos, eu vou continuar jogando. Aí eu peguei, né? Fui jogando e falei... Pô, o jogo tem uma atmosfera maneira. Tem uma dublagem maneira. Os personagens são maneiros, né? A história parece ser maneira. Aí você vai. Aí você vai. Aí você fala... Pô, eu consigo tankar essa jogabilidade ruim aqui pra aproveitar as outras coisas que o jogo tem a me oferecer. Né? Ok. Mas esse jogo aqui, não. Eu não vou aproveitar nada nele. Vai ser a combagem ali. Combo. Os combos merda. Tiro pra caralho pra matar os bichos. Aí tu evolui. Aí fica mais difícil. Cara, não. Pra mim não faz sentido. O jogo não tem história. Né? É jogo pra... É porque... Olha só, cara. As pessoas hoje em dia, elas estão tão carentes e elas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmo que elas preferem jogar qualquer merda idiota no Discord, Roblox, Minecraft. Você não vê uma pessoa jogando Minecraft sozinho. É sempre com um monte de gente no Discord. Você não vê as pessoas mais jogando. Criança, moleque mais novo, não joga sozinho. O meu primo deu pro filho dele jogar God of War. O moleque não consegue. É, o nego não consegue jogar, cara. O moleque não conseguia jogar God of War. Ele queria jogar Roblox. Por quê? Porque no Roblox ele fica conversando com os amigos. A não ser que ele seja igual o Duff comunista que joga jogo de campanha conversando com oito caras no chat e pulando a cutscene. Sem ver a história. Né? Pô, porque é um moleque de 12 anos. Eu jogava Final Fantasy VII, cara. Final Fantasy VI. Cara, as pessoas terem acesso a tanta informação, tanta mídia, filme, música, tudo a hora que elas querem na mão. Se a parada não tá agradando, eles pula. Se o negócio tá irritando, o talento vê mais rápido. Cara, nego assiste anime. Uma vez eu vi um cara falando assim, estavam criticando que o Netflix tava com... Tinha botado um negócio pra você adiantar o tempo. Assistir mais rápido, né? Botar em um e meio, dois, no filme. Eu falei assim, pô, mas isso não faz sentido nenhum. Aí teve um cara que respondeu assim, não faz sentido. O One Piece tem 400 capítulos. Como é que eu vou assistir tudo se não for em 2X? Eu falei, porra, você tá assistindo porque te mandaram assistir? Ou você tá assistindo porque você gosta? Como é que alguém consegue assistir um seriado rápido? Teve um outro cara que eu falei assim, pô, vou recomendar pra vocês aqui um filme bom. Foi no Instagram até. O Palio do Olho Azul. Aí o maluco botou assim, pô, botar esse filme é bom, mas pô, tem que prestar muita atenção. Jogar sem... É, assistir sem o celular e tal. Eu falei, como assim? Assistir o filme sem o celular? Pô, quando você vai no cinema tem uma placa gigante pedindo pra você desligar o celular. O cara assiste o filme no celular? Não consigo entender isso. Ainda bota na velocidade rápida? Não, é demência, cara. As pessoas tão ficando demente. Demente. O YouTube conseguiu acabar com uma porrada de canal por causa de vídeo short, cara. A galera fica ali, ó. Um monte de gente sem graça tentando fazer palhaçada. Um monte de gente repetindo as mesmas piadas dos outros. É... Cara, é ridículo. Não tem nada que preste ali. Pois é, isso aí. Agora tem short de 10 minutos. Tipo assim, as pessoas não querem saber de um jogo que vá passar uma experiência pra... Aí você pode ter jogo de combagem que seja bom. Tipo assim, eu não... Isso daqui, o Helldivers, ele... Não me importa quem vai jogar. Eu não falei em momento nenhum pra ninguém jogar, pra não comprar o jogo. Eu deixei a mensagem lá. O jogo é ruim. Vocês têm um péssimo gosto. Então comprem que vocês vão gostar. É simples, né? Eu não falei em momento nenhum pra ninguém jogar. Eu simplesmente fechei o meu jogo porque eu não gostei. E eu ia pedir o reembolso. É só isso. Eu não tenho direito. Eu acho muito melhor eu jogar o negócio sem emitir a minha opinião. Do que pegar e ficar igual... Caraca, pô, jogo insano. Velho, porra, jogo insano. Tu vai jogar pra uma merda. A pessoa tá tanto tempo conectada. Que o cara não consegue sentar e aproveitar uma parada. Eu tô tendo esse problema. Não consigo mais jogar offline, cara. Isso. Cara, esse Baltar, ele era, como é que é? Referência no FIFA. Mas aí ele percebeu que o FIFA não dava dinheiro. E começou a falar de outros jogos pra poder ganhar dinheiro. Caralho, um vídeo meu no FIFA pegava 60 mil visualizações em um dia. Em um dia. Eu fazia um vídeo e pegava 60 mil em um dia. Eu simplesmente parei. Por quê? Porque destruíram o jogo. Então, tipo assim. Eu joguei o FIFA 17. 18. Ruim. 19. Ruim. 20. Pior ainda. Foi piorando. Quer dizer, um jogo que vinha melhorando do 10, do 11, do 12, do 13, do 14, do 15, do 16. Começou a piorar. 17. Ruim. 18. Ruim. 19. Pior. 20. Horrível. 22. O que que eu vou ficar fazendo naquilo ali? Acabou, cara. Não adianta você ficar brigando por uma parada que as pessoas estão aceitando. Agora botou mulher, homem, anitta, trans, boneco com quatro braços, cadeirante. Cadeirante com turbo. Cara, o Stephen Hawking. Carta especial do Stephen Hawking. Tem no FIFA. Tudo bem. Vai jogar uma pelada brincando? Bota homem e mulher. Tudo bem. Agora o cara botar no modo competitivo do FIFA. Que já era uma merda. Homem e mulher, eu acho escroto. Eu acho escroto, cara. E eu jogava futebol feminino aqui de vez em quando no FIFA. Eu prefiro. Eu jogava. Entrava na Copa do Mundo e jogava. Tem um vídeo aí da gente zerando a Copa do Mundo. Mas agora tá assim também. Então, tipo assim. Nego destruiu o FIFA. Tu vai ver um jogo. Olha só. Vamos aqui. Valheim. O melhor jogo de todos os tempos. De alguma semana aí. Olha esse aqui. Nossa, não. Que zorrocar, mano. Olha esse. Gente, eu tenho o nome Viking Bom. Olha esse. Será que vai ter carro? Eu mudei de casa agora. Ah, mentira. Você nem me chamou? Jequiti. Suz Bré Plus 3. Lissos, na verdade. Afalucas Bré Plus 3. Siligs Bré Plus 14. Yuri Bré Plus 15. Picareta. Esse jogo sumiu. Porque é uma merda. O que as pessoas estavam fazendo na Steam? Os caras botavam um jogo lá. Early Access. O cara fazia ali. Dava uma garibada. Botava lá. Vendia pra caralho. Depois os caras sumiam. Largava a mão. E apareceu muito jogo assim. O jogo tinha uma parada maneira. Tinha uma mecânica maneira de construção. Cara, tinha, mas olha isso aqui. Isso aqui é real pura. Sei lá, é aquele outro lá. Eu comei comida igual, né, mano? Esqueci o nome daquela outra. Nova Petro. O que? A molecada gosta disso aqui. Fica conversando. Tudo bem, cara. Jogo de... Unity. Jogo de empresa pequena. Mas quantos jogos tem desse daqui? Iguais a esse daqui. Iguais a esse daqui. Olha o pau hoje. Tá todo mundo elogiando. Concluída. Pra eu melhorar de novo minha caixa de pau. Pronto. Deixa eu botar meu terceiro pau. Aqui, agora a gente tem três pau. Construir ração. Saiu Night Game hoje. Vamos ver. A ração. Então, tipo assim. Os caras têm uma empresa pequena. Os caras sabem fazer jogo. E o que que os caras querem fazer? Um jogo maneiro? Um jogo que o cara sempre sonhou? Um jogo que o cara tem uma ideia e o cara escreveu uma história? Não. Você precisa fazer um jogo pra bombar. E você ganhar dinheiro. É isso que os caras fazem. Aí você vê 50 jogos iguais a esse daqui. 50 jogos igual a esse aqui. Tudo igual. Aí você fala assim. Não, mas quem vai me salvar vai ser a Sony. Por quê? Porque a Sony tá fazendo um Helldivers que vai ser pica. A Sony tá fazendo um The Last of Us parte 3. Não é nenhuma. Tava fazendo um The Last of Us online. Merda. Que nem saiu. Tava fazendo um Helldivers que não tem história. Não tem nada. É só uma combagem estúpida. Caraca, você vai ver Call of Duty, Battlefield, todos os jogos destruídos. Tudo é a mesma merda. A diferença do online do Call of Duty agora que é mundo aberto e tem arma rosa. Porque é a mesma coisa de 2008. Pô, então é difícil, cara. Tem um jogo que eu até peguei. Icarus. Da Bohemia. Mas não sei se é bom também. Provavelmente não. Os caras não terminaram nem o DayZ e fizeram o outro. Ninguém joga isso aqui, né? Cara, tu não gosta desse tipo de jogo. Por que tu fica aí atrás dessa porra? Só jogo bosta que você sabe que é bosta. Mas quem disse que eu não gosto? Eu gosto, só que os jogos são mal feitos. Eu queria que fosse bom. Só isso. Por quê? Porque em 2011 eu via o DayZ. E eu ficava imaginando assim. A hora que os caras conseguirem trabalhar e acertar esse jogo, ele vai ficar f***. Só que se passaram quase 15 anos e os jogos saem pior do que o DayZ. É igual o FIFA. Se tu vê o FIFA de 2011, tu imagina que o 2023 ia ser aquela merda? A parada tá evoluindo, cara. A Ark é uma merda também. O jogo do Vin Diesel. Esse jogo aqui tem em terceira pessoa também. Mas eu nunca vi ninguém jogando em terceira pessoa. Aí você vai me dizer que a Bohemia, com a quantidade de DayZ que vendeu, não tinha dinheiro pra fazer uma outra parada? Cadê o meu vídeo? Cadê? É o quarto? Ah, tá. Aqui, vamos lá. Cara, isso aqui... Isso aqui é um tapa na cara. Isso aqui é um tapa na cara. Olha isso. Quando você via esse jogo aqui, em 2014, você acreditava que o Assassin's Creed de 2023 ia ser aquela merda? Isso aqui tá rodando no meu PC. Foi eu que capturei essas imagens. A cidade tinha vida, os caras pegando a parada e queimando. Pô, cara. Fala sério. Pô, é inaceitável que o jogo mais novo seja pior do que isso, cara. Aquele trailer. Tipo assim, o jogo, ele pode ter... Ele pode... O Assassin's Creed... O próximo. Vamos supor assim, o Mirage. Ele não poderia ter uma jogabilidade pior, gráfico pior, inteligência artificial pior. Ele não poderia ter nada disso pior. Ele poderia ter a história pior. Porque como é que você pega um jogo que você tem pronto e piora? Porra, não faz sentido, cara. Ele tinha que ter isso daqui e mais coisas. Os problemas dele, que tinham muitos problemas, resolvidos. Pô, cara. Esse jogo aqui, ó. Olha isso aí. Outra coisa. Os locais construídos, o Assassin's Creed, é... A mão. Os caras iam lá, estudavam a catedral, caralho, tudo, todas as medidas, e faziam a parada perfeita. Perfeita. Hoje em dia, não é assim mais. Aquela... Ah, não foi. Ah, tu vai dizer que o... O Assassin's Creed Mirage é assim. Cara, isso daqui era início do Play 4. Cara, quando eu joguei o Assassin's Creed Origins, eu falei assim, cara, que Egito é esse? Que não tem gente na rua. Como é que os caras construíram a pirâmide se tem mais casa vazia do que gente na rua? Olha isso aqui. Olha lá. O jogo tinha algumas falhas de textura. Isso tinha que ter sido corrigido. Olha... Olha isso daqui, cara. Olha lá. O cara pegando a cadeira e queimando. Olha lá. Aí o outro aqui pega aqui. Olha lá. Olha isso daí. O Syndicate. Olha o T-Celation na rua. Olha a textura dos prédios aqui. É absurdo, cara. Olha a iluminação desse jogo. Olha isso. Não tem lugar que tem mais gente. Mas eles diminuíram bastante porque eles tiveram problema no... No 4. No... No... No Unity. Eles diminuíram bastante. Mas ainda tinha muita coisa. O moleque jogando bola. Pô, os caras literalmente pegaram o jogo e... Sei lá o que eles fizeram, cara. Olha lá, ó. Tem bastante gente na cidade, cara. Pois é. Ainda tinha vida. Os novos não tem vida, cara. Uns NPC... Tu passa perto do... Do NPC com... Com o cara... O boneco dá uma rolada ridícula. Toda bugada. Olha isso. Daniel Austin enviou. Aí, pô. Tá de sacanagem, hein? Não vai mais jogar Helldivers? Canalha mil vezes. Uma coisa que melhorou no Origins foi a jogabilidade. Melhorou. Ainda era ruim, mas melhorou muito. Olha o Unity, cara. Aí você vê um jogo desse em 2014. Você imagina que em 2024 você ia ter isso aqui? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti